Eduardo tomou um susto no começo desse ano quando descobriu que todos os dados pessoais dele estavam disponíveis na internet para quem quisesse acessar. CPF, nome completo, data de nascimento, endereços de e-mail, número de celular, endereço físico, nome da mãe, nome do pai, até alguns endereços que eu já tinha morado foram vazados na internet. Desde então ele passou a usar uma ferramenta gratuita do Banco Central para acompanhar toda a movimentação financeira em nome dele. É o registrato com T. Você pode ver se tem empréstimo no seu nome, se alguém criou alguma chave Pix no seu nome, inclusive em quais bancos e instituições você tem conta aberta. É importante utilizar essa ferramenta para ficar de olho. Só esse ano já ocorreram dois grandes episódios de vazamentos de dados de consumidores do Brasil. Primeiro, vazaram informações como salário, score de crédito bancário, histórico de compras, cheques sem fundos de 223 milhões de brasileiros, praticamente todos, incluindo alguns que já morreram. Agora, mais recente, vazaram mais 100 milhões de cadastros de clientes de operadora de telefonia celular. A Secretaria Nacional do Consumidor abriu uma investigação para punir as empresas responsáveis por isso. Mas até lá, até que se apure, o que a gente pode fazer para se proteger? Lembrando que de posse dos dados pessoais é possível abrir conta em banco, solicitar cartões, fazer empréstimos, compras. Um verdadeiro estrago na vida de qualquer pessoa. O trabalho é realmente preventivo, de verificação constante, de tomar muito cuidado, sabe? Acesso à internet, acesso a mensagens, confirmação de informação. Tem que ficar atento agora, a atenção é redobrada mesmo, as redes sociais. Então, se você vê algum anúncio que te interessa e você vê que é assim, é muito fora do comum, se preocupe. O site que divulgava os nomes que tiveram dados vazados foi tirado do ar. Então, a única forma de saber se usaram seus dados indevidamente é ficar de olho bem aberto e, percebendo qualquer movimentação estranha, acionar a polícia. Você pode fazer o boletim de correção, inclusive, pela internet. É imprescindível que faça isso, inclusive, para que fique o registro de que se trata de fraude e fica mais fácil a apuração da situação. Esse especialista em segurança de redes diz que nunca houve muita privacidade de dados na internet. Mas esses vazamentos recentes expuseram a vida das pessoas como nunca e facilitaram muito a vida de criminosos. Tem muita informação nossa, mas tem que sair procurando, tem que sair vasculhando. Nesse tipo de vazamento, são várias informações pessoais. Então, além da foto, CPF, endereço, score bancário. Então, todas as informações reunidas num lugar só. Um alerta importante que ele faz. Existe um mecanismo de engenharia social pronto para captar dados que você digita aleatoriamente na internet. Portanto, saiba que é perigoso compartilhar dados sigilosos em redes sociais. E também receber e repassar informações de desconhecidos. Hoje, às vezes, dentro de um vídeo tem um arquivo malicioso, escondido na foto tem alguma coisa maliciosa que pode, para todo mundo que receber, receber um vírus junto com o vídeo ou com a foto. É muito perigoso estar recebendo informação de quem você não conhece e, quando você recebe alguma informação de algum conhecido que está estranho, procura checar se a pessoa não teve o seu celular roubado ou coisa desse tipo.